Lussac ou Stripped? Qual desses dois é o melhor inspirado no Allure Home Edition Blanche da Chanel? Fica aí que depois da vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber a respeito desses dois perfumes. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte cara, depois que eu soltei a resenha do Stripped da Sacrato Kif, que é o antigo Sacrato 81, muita gente pediu para eu fazer a comparação entre ele e o Lussac, beleza? Mas por que eu vou fazer a comparação desses perfumes? Primeiro, os dois têm uma inspiração em comum, que é o Allure Home Edition Blanche da Chanel, os dois em relação a cheiro mesmo são muito parecidos e os dois casam para a mesma proposta. Então acaba que algumas pessoas ficam na dúvida de qual dos dois é o melhor e de qual dos dois vai se encaixar melhor no gosto delas, beleza? E é para tirar essa dúvida que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Lembrando que eu não vou fazer a comparação de similaridade dos dois em relação ao Allure, porque velho, o Lussac é um inspirado, ou seja, por mais que ele tenha similaridade com o perfume importado, ele tem sim vida própria, ele tem sim um DNA autoral nesse perfume. Então não é justo eu comparar ele com o Sacrato, no caso o Stripped, que é puramente um contratipo. O Sacrato, sim, tenta ser o mais próximo o possível do Allure Home Edition Blanche, e isso não acontece no Lussac, por mais que o Lussac também se pareça bastante, beleza? Eu não vou me aprofundar muito nas características individuais desses perfumes, porque ambos já têm resenha. O Lussac tem resenha aqui no canal, e o Stripped também já tem resenha aqui no canal, a resenha do Stripped é bem recente, inclusive, beleza? E eu vou fazer a comparação dos perfumes em relação ao cheiro deles entre si, beleza? Por mais que eles sejam bem próximos, tem algumas diferenças que valem a pena ser mencionadas. E eu não vou comparar a agradabilidade, ocasiões de uso e tal, tirando a performance, a performance eu vou comparar. Porque os dois servem praticamente para as mesmas ocasiões, e os dois são agradáveis da mesma forma, são perfumes bem parecidos. Então eu vou falar mais as diferenças em relação às características de cheiro de ambos os perfumes, conforme eles vão evoluindo na pele, beleza? Então bora começar? Essa daqui é a apresentação do Lussac, no frasquinho de 50ml que eu tenho lá da Tera. Ele foi usado esse tanto, porque a minha ex gostava muito desse perfume, cara, e ela direto estava usando e pedindo para eu usar. Desgraçada. Brincadeira. Não tenho ódio de você não, mas é só para zoar mesmo. E o Stripped, eu não tenho o frasco dele, eu tenho só o decante lá da Guido Decantes, beleza? Inclusive, caso vocês queiram conhecer qualquer um desses perfumes, tanto o Stripped ou o Lussac, por meio de um decante, para não comprar no escuro, eles estão disponíveis lá na Guido Decantes. Vai estar passando o site e o meu cupom de desconto aqui embaixo, beleza? E beleza, João, como que esses perfumes se comportam? Eu não vou borrifar eles na pele, porque eu já estou com ambos borrifados aqui. Eu estou com o Stripped na minha mão direita e o Lussac na minha mão esquerda, cara. E o que acontece quando você borrifa os dois? Cara, assim que você borrifa os perfumes, você percebe a similaridade deles de cara. É uma similaridade bem alta entre ambos, no caso, e você percebe características incomuns entre eles. São perfumes que eles abrem bem alimonados, eles abrem com essa característica de limão já cremoso e já adocicado por conta das notas do fundo. São perfumes que eles possuem aquele famoso comparativo com a tortinha de limão, com o mousse de limão, porque de fato é uma forma que dá para resumir o cheiro dos dois, beleza? São perfumes que possuem características alimonadas, mais adocicadas e cremosas, como se fosse um mousse de limão mesmo. Mas o Lussac, cara, ele tem uma bergamota que meio que divide espaço com esse limão da saída e faz com que ele seja bem mais cortante e bem mais cítrico na saída do que o Stripped, beleza? O Stripped, assim que você borrifa, você sente esse limão mais isolado e a bergamota que está presente aqui é mais para dar uma difusão maior do perfume no ar. Não é uma bergamota muito aparente como o cheiro. Aqui no Lussac, você já sente bem essa bergamota, ela é bem presente e faz com que o Lussac tenha características cítricas, mas cortantes na saída. Inclusive, essa mistura de bergamota e de limão pode fazer com que esse perfume remeta ao cheiro de eucalipto, cara. Não é nada incomum caso você sinta esse perfume aqui e pense que ele tem cheiro de eucalipto, tá ligado? Porque realmente ele pode passar essa nuance para algumas pessoas, mas esse cheiro vem da fusão entre a bergamota e o limão presente. No Stripped, o limão se comporta de uma forma mais isolada, você sente bem mais só ele do que aqui no Lussac que você sente esse limão e essa bergamota, beleza? Vale a pena dizer também que conforme os perfumes vão evoluindo, o Lussac apresenta uma característica de vetiver muito mais aparente do que no Stripped. E eu diria que esse vetiver presente aqui no Lussac de uma forma aparente é meio que o DNA autoral do perfume. O Stripped não tem isso presente. O Lussac tem uma carga amadeirada por conta desse vetiver, um vetiver bem verde, mais presente e faz com que o Lussac tenha mais personalidade e tenha mais peso. Ele tem um quê a mais do que no Stripped. Você sente o Stripped e ele é mais simples de entender. É mais esse limão cremoso adocicado mesmo. Enquanto no Lussac você sente esse limão cremoso adocicado, só que você sente esse vetiver bem presente no perfume e isso faz com que ele tenha algumas diferenças em relação ao perfume da Sacrato, diferenças positivas na minha opinião, porque faz com que ele seja diferenciado e tenha um quê de personalidade a mais, beleza? Eles são próximos, só que o vetiver aqui no Lussac faz com que ele dê uma diferenciada, faz com que ele ganhe até mesmo uma maturidade a mais conforme eles vão evoluindo, cara. Os dois apresentam uma base cremosa adocicada bem semelhante por conta da nota de fava tonka e de baunilha, beleza? Só que o Lussac na base também, eu sinto ele um pouco mais musk. Esse lance de musk aqui no Lussac se faz mais presente, dá uma nuance mais amadeirada também, mais confortável pra essa secagem mais abaunilhada, cremosa, beleza? Enquanto aqui no Stripped a gente não tem muito essa nuance aparente, por mais que a gente tenha algumas nuances amadeiradas também na secagem do Stripped, aqui no Lussac elas se fazem bem mais presente. Então só pra resumir, os dois perfumes possuem características em comum, que são características que aproximam eles bastante, beleza? No caso são dois perfumes alimonados com base cremosa e adocicada, são dois perfumes que lembram de verdade mesmo mousse de limão, cara. Só que o Lussac abre de uma forma mais cortante, é um perfume que tem essa bergamota presente junto com esse limão, enquanto aqui no Stripped é bem mais o cheiro do limão mesmo, e o Lussac pode remeter a esse cheiro de eucalipto pra algumas pessoas, que não é nem um absurdo caso você sinta isso aqui, beleza? Ele realmente passa essa impressão, se você fizer força pra tentar imaginar isso. Enquanto aqui no Stripped é bem mais o limão. O Lussac, conforme vai evoluindo, ele tem um vetiver bem mais aparente, que é o DNA desse perfume, é o lance autoral da Terra aqui, pra mim essa nota de vetiver mais presente. Aqui no Stripped a gente não tem isso, ele evolui de uma forma mais simples na pele, ele mantém esse alimonado junto com essa nuance adocicada e cremosa, que vai ganhando cada vez mais espaço no perfume, conforme ele evolui, no caso o Stripped. E no fundo, a base dos dois são bem parecidas, só que o Lussac também se comporta de uma forma mais amadeirada. Igual eu disse, o Stripped é pra ser um contratipo, ser o mais fiel possível ao Allure Home Edition Blanche. O Lussac é um inspirado, ele tem um DNA autoral aqui, beleza? Mas antes de falar a respeito da performance, de qual dos dois eu prefiro, eu tenho um pedido pra fazer pra vocês, que é, por favor, inscrevam-se no canal, cara, isso me ajuda muito, é a única coisa que eu peço em troca pra vocês, beleza? Eu trago as informações aqui de uma forma clara e honesta, pra que vocês entendam o que são os perfumes, e a única coisa que eu peço de volta de vocês é que vocês se inscrevam no canal. Performance, cara, o Lussac dá um banho no Stripped. Realmente, a performance do Lussac é algo surreal, pra proposta de perfume que ele é, mano, ele fixa de 9 a 10 horas na pele, e ele vai projetar de forma marcante, de 2 horas e meia, até 3 horas, mais ou menos. É um perfume que deixa rastro, é um perfume que deixa silagem, e é um perfume que é bem agradável, beleza? O Stripped, cara, ele melhorou em relação ao antigo SK-81, agora ele fixa de 6 a 7 horas na pele, beleza? E ele tem uma projeção mais marcante de 2 horas. Ele é um perfume que ele também projeta bem, só que ele não projeta tanto quanto o Lussac. Lussac realmente tem uma performance maior. Mas beleza, Jão, qual dos dois é o melhor? Cara, eu particularmente, se tivesse que ter só um na minha coleção, teria o Lussac hoje em dia, porque eu gosto desses tons mais amadeirados que ele tem, beleza? Só que caso você não for fã da nota de vetiver, caso você quiser algo mais simples mesmo, algo mais alimonado, cremoso, e que possui uma estrutura mais limpa, no sentido de não ter muita informação, o Stripped é um perfume que cai melhor pra você, porque o Lussac, de fato, tem essas nuances amadeiradas, principalmente o vetiver, bem mais em evidência aqui, beleza? Então, se você quiser um perfume mais tranquilo, um perfume com menos punch, um perfume que, sei lá, você trabalha na área da saúde, que é algo mais de boa pra usar, vai no Stripped. Ele é um perfume mais calmo na pele. Ele é um perfume que ele é mais confortável. O Lussac tem um punch a mais. O Lussac realmente é um perfume mais pra chamar a atenção, beleza? Mas eu quero saber de você. Se fosse pra escolher um dos dois, qual dos dois você escolheria? Comenta aqui embaixo e bora trocar uma ideia. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Tenha um ótimo final de semana e até o vídeo de segunda-feira. Feliz 1º de abril, dia da mentira. É nóis, tamo junto. Feliz 1º de abril, dia da mentira.